Para vocês não esquecerem quem é o Elcio Franco, um passarinho me mandou aqui algumas informações necessárias aqui, tem uma reportagem muito boa do Lúcio de Crastro lá em 2021 que diz quem é o Elcio Franco. Para vocês terem uma ideia, o Pazuello e os militares do governo Bolsonaro, como por exemplo o Luiz Eduardo Ramos, eles vêm de Roraima e vêm da operação acolhida com os venezuelanos, não é só do Haiti que veio o general Heleno e nem nas operações militares do Rio de Janeiro, na intervenção militar que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, que é o que levantou o Braga Neto. Ele vem de Roraima e ele vem de investigações muito graves que aconteceram lá e eu recomendo que vocês vejam esse site, que é a Agência de Jornalismo Investigativo Sportlight do Lúcio de Castro, que é um jornalista que cobria esportes também, ele faz um jornalismo investigativo muito bom. integrante do núcleo Roraima do Ministério da Saúde, Elcio Franco já era investigado por compras na secretaria daquele estado, ou seja, já era acusado de corrupção local. Vamos ver aqui direitinho. Ele que usava, inclusive, uma caveira junto com o broche do Ministério da Cultura. Os desdobramentos da CPI da pandemia revelaram novos personagens e uma constatação. A força dos integrantes do núcleo de Roraima dentro do Ministério da Saúde. Com o Antônio Elcio Franco Filho, o coronel é, como o Antônio Elcio Franco Filho, o coronel Elcio Franco que apareceu na comissão parlamentar como responsável por contratos nebulosos na pasta, mas não é a primeira vez. O protagonista das denúncias até aqui é um nome reincidente na proximidade a escândalos envolvendo corrupção com verba na área, com verba na saúde. Há dois anos o mesmo aconteceu em sua brevíssima passagem como secretário de saúde de Roraima. É a consequência de você botar militares que confundem, por exemplo, Amazonas com Acre. Teve aquela entrega errada de vacinas. Não sei se vocês lembram que foi obra do Pazuello. São esses militares geniais, essas genialidades de pessoas que exaltam a ditadura militar que durou 21 anos, que resultou nesse governo que negou o tratamento médico mínimo. É esse bolsonarismo extremista que leva até as últimas consequências do negacionismo. Foram menos de três meses, nomeado em 3 de abril de 2019 e exonerado no dia 17 de junho daquele mesmo ano, no primeiro ano do governo Bolsonaro. A reportagem analisou, a partir do Diário Oficial de Roraima, todas as compras da Secretaria da Gestão do Coronel e encontrou um caso milionário, também citado no Tribunal de Contas da União, TCU. No dia 28 de maio, pouco antes de ser exonerado, o Coronel assinou uma ata de registro de preços para a compra de medicamentos no valor de R$ 45 milhões, junto a Tidimar Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA, de Minas Gerais. Aí tem um contrato aqui do Diário Oficial, analisado lá pelo Lúcio de Castro, que é muito importante mesmo o trabalho dele. O contrato com verbas oriundas do Ministério da Saúde viria a ser assinado um ano depois, no fim de maio de 2020. Elcio Franco entrou como secretário executivo na pasta comandada pelo general Pazuello em 11 de maio de 2020. Os dois também estiveram atuando juntos no período da intervenção federal em Roraima. E aí tem as contratações emergenciais lá da Covid-19. O TCU apontou erros graves na fase de tomada de preço do pregão, assinado pelo Coronel Elcio Franco, que está no processo com o número que está na tela. Há diversas falhas na condução do pregão, tal como não licitar itens, critério de preço não previsto em lei, maior desconto sobre a tabela se mede, negociação dos preços posterior ao certame, diz a peça. De maneira geral, as lacunas eventuais na fase do registro de preços de uma licitação são determinantes para a construção de uma engrenagem de desvio de verbas de corrupção. O registro de preços é a fase onde as empresas do ramo fazem o orçamento para levantar o preço de mercado, que vai ser parâmetro do montante fixado para a concorrência. É um momento crucial do certame, onde os preços podem ser jogados para cima e superfaturados. É nessa fase que fica determinado o patamar do preço, onde será desenvolvido o leilão final. No caso do contrato de Roraima, nem chegou a existir o leilão. O livro Uma Análise Diante das Vulnerabilidades das Licitações Públicas do Brasil, do José Luciano Oliveira, Descartes Almeida Fontes e Rodrigo Alexandre e Bruno Andrei, é bem didático quanto ao potencial dessa fase de licitação para que se processem os desvios. Nessa fase podem ocorrer diversos tipos de fraude, como montagem de licitação, acordo prévio, acerto de preços, superfaturamento e habilitação de empresas inexistentes. É aquilo que rompe com a máxima do serviço público, que deve haver uma concorrência de fato transparente. E Cardabade manda aqui, o absurdo é o nível de premeditação que esse golpe vem sendo planejado há anos, pelo jeito da conversa. E como eles são trapalhões, Ricardo, porque no fundo todo mundo queria golpear a República e todo mundo tinha medo para cima de tudo que está rolando. A corrupção nas Forças Armadas precisam ser apuradas. Vejam esse amigo do Bozo que foi expulso e a mulher recebe pensão como se ele estivesse morto. que é esse Ailton, que aparece nessas conversas muito bem denunciadas pela Daniela Lima. Não esqueçam do Superchat, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês e que vocês também se tornem membros do canal, como o José Sanz é também, para vocês ganharem livros, cursos e muitas coisas bacanas que a gente quer entregar para vocês. Em sua fase final na CPI da Saúde... Aliás, quem mandar Superchat, vocês podem dar membros de presente aqui embaixo no cifrãozinho também, gente. Manda lá, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Em sua fase final, a CPI da Saúde em andamento na Assembleia Legislativa de Roraima também apontou falhas nessa fase de contrato. De acordo com os documentos em poder da comissão, a Secretaria adotou como parâmetro a compra de medicamentos na tabela do CIMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, não tendo levado em conta os parâmetros para os preços mínimos de cada medicamento. E aí tem os medicamentos aí com suspeitas naquele local. Na intervenção federal em Roraima se formou o que seria o núcleo principal do Ministério da Saúde, General Pazuello, Coronel Elcio Franco e Ailton Cascavel, que é um civil. A passagem de Elcio Franco pela Secretaria de Saúde faz parte de um contexto maior, até aqui pouco citado, e que agora, diante dos episódios e personagens do Ministério da Saúde, merece maior luz. O coronel fez parte da intervenção decretada por Michel Temer no Estado em 8 de dezembro de 2018, com duração até 31 de dezembro do ano seguinte. Se entender o governo Bolsonaro e como se deu essa ocupação por cargos militares que passa a conhecer o núcleo da missão de paz do Haiti, assim como entender a ala de Braga Neto. Passa por esmiuçar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, rastrear a ala que se formou no entorno de Pazuello na Saúde e passa pela intervenção federal em Roraima. Com a distância dos holofotes que o afastamento geográfico de Roraima dos grandes centros garante, ali se formou o que viria a ser o mais importante núcleo de operação do general Pazuello na Saúde. Michel Temer indicou dois secretários para o governo de intervenção, sob o comando do governador Antônio Denário, sendo que um deles era de Eduardo Pazuello, para uma pasta da segurança da fazenda. Pouco depois, em abril de 2019, o coronel Elcio, que posteriormente viria a ser o responsável pela logística da saúde em Brasília, era nomeado secretário de saúde pelo Estado de Roraima. É na passagem da dupla em Roraima que um terceiro elemento se junta, dando origem ao trio que se formaria e seria o tripé-chave do comando das ações no Ministério da Saúde, responsável por todas as compras logísticas e ação agora investigadas pela CPI da pandemia. Ayrton Antônio Soligo, o Ayrton Cascavel, apresentado em diversas reportagens desse site. E um cara que foi, infelizmente, blindado por um bom senador, que é o Omar Aziz, que o Omar Aziz foi governador do Amazonas. O tratamento que ele deu para o Cascavel não teve nada a ver com outras pessoas que foram chamadas na CPI. Talvez no futuro isso ainda seja corrigido, mas vamos ver. O núcleo de Roraima se instalou sob a batuta de Pazuello. O general foi nomeado ministro em 16 de maio de 2020, deixando a secretaria executiva da pasta. No seu lugar, como novo secretário, entrou Elcio Franco. Ayrton Cascavel seria nomeado alguns dias depois, em 24 de junho, embora já estivesse atuando informalmente na pasta e deliberando ações, mesmo sem nomeação. É nesse espaço de tempo, período em que o núcleo Roraima assume, que começam todas as ações de compras de vacinas, de omissões em compras, agora investigadas na CPI da pandemia. É naquela época, essa é matéria de 2021. Caixas pretas, portadores de segredos da República aos membros do núcleo Roraima, não foram deixados na estrada em meio ao fogo de denúncias da CPI no Senado. General Pazuello saiu do Ministério da Saúde em 23 de março de 2021, depois de cogitado em uma série de cargos, acabou nomeado na Secretaria de Assuntos Estratégicos no dia 1º de junho. Nem o nome ligado a denúncias de corrupção que se avolumam impediu Jair Bolsonaro que nomeasse o coronel Elcio Franco para outro posto ao deixar o Ministério em 26 de março, quando começaram as notícias de malversação de verbas na pasta. Em 23 de abril, já estava abrigado na Casa Civil da Presidência da República, onde está até hoje em cargo de confiança, independentemente dos escândalos. Jair Tom Cascavel deixou a saúde em 25 de março, em 3 de maio, assumiu como secretário de saúde em Roraima, Estado comandado pelo governador bolsonarista Antônio Denário. Investigado por corrupção e membro do Conselho Fiscal de Estatal, a presença do coronel Elcio Franco em meio às denúncias não se dá apenas perto do presidente, na Casa Civil. Elcio Franco segue como integrante de conselhos estatais. Na empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologias, a Hemobras, é integrante do Conselho Fiscal, posto que segue intacto mesmo depois dos escândalos. Os conselheiros participam de reunião mensal e recebem remuneração de R$ 3.075 mensais, R$ 3.083,75 mensais, por isso. O coronel também é presidente do Conselho Deliberativo da Agência para o Desenvolvimento de Atenção Primária Saúde, a ADAPS, criada no governo Bolsonaro para ocupar o lugar do programa Mais Médicos, que jamais conseguiu ocupar. General afastado por suspeitas de corrupção na saúde também é conselho de fiscal de estatal. Um outro membro do governo Bolsonaro que se viu às voltas de denúncias de corrupção ainda aparece em conselhos estatais é do general Jorge de Vério. Assim como o coronel Elcio Franco, ele é o representante do Ministério da Saúde no Conselho Fiscal da Hemobras. O general Jorge de Vério foi exonerado do posto de superintendente do Ministro da Saúde do Rio em 26 de maio deste ano. Foi nomeado na gestão Pazuello em 20 de junho de 2020. Em novembro, num período de dois dias, o coronel da reserva autorizou duas contratações que somavam cerca de R$ 28,8 milhões. Os contratos foram assinados com empresas que já haviam trabalhado para de Vério quando ele estava na indústria de material bélico do Brasil, a Inbel, e com dispensa de licitação. Em plena pandemia, os gastos desse porte, utilizando duas empresas conhecidas e sem licitação, foram para uma reforma no prédio do Ministério da Saúde do Rio, no valor de R$ 18,9 milhões, e outra num galpão para guardar os arquivos, estimado em R$ 9,9 milhões. Outro lado, o coronel Elcio Franco, a reportagem tentou contato com o coronel através da assessoria de imprensa do gabinete da Casa Civil, mas não obteve respeito.